O Miguel, hoje em Pedrão e Miguelita a gente vai explorar a caverna, né? Claro que sim, eu já fiz alguma xalá. Sobe, você vai ter que cavar do lado de mim ou então você vai morrer. Eu sei. Gente, aí não... É, esse é o problema. Pedrão, sobe no cavalo pra ele não morrer. Pode andar um pouco, eu não vou nem com o cavalo dele. Eu vou andar um pouco, gente. Pedro, eu vou tirar esse... Eu tô sem nada no... Ah, é, eu lembrei, eu tava sem nada no inventário. Agora eu fiquei preto. O Miguel, sabe que eu tenho que entrar com o cavalo? Pera. Tem que abrir esse lado também. Pronto. Tira esse bloco aqui. Eu nunca vou ficar aqui. Fica aí, cavalinho. Então, eu tenho... Eu vou ir aqui dentro pra... Primeiro, eu vou plantar um pouco mais... Eu vou plantar umas árvores. Eu vou plantar mais árvores. E eu também vou plantar os negócios. Eu vou plantar uma árvore aqui. Tem vários muitos carvalhos. Uma aqui. Outra aqui. Pedro, eu vou pegar a... Mais... Não, duas não, né? Pelo amor de Deus. Outra aqui. E mais outra aqui. Ai, esqueci. Os nossos trigos já estão crescendo de novo. Né? Eu tô fazendo um negócio aqui nas árvores. Mas cara, tem um outro se... Miguel, você tem semente? Por aí? Eu... Eu tenho uma semente de árvore aqui. Não, tem que ser semente... Opa, já conseguiu uma semente. Eu... Deixa eu ver. Não... Eu vou ajudar aqui nas nossas árvores. Eu tô pegando água e tô... E a gente... Não tô pra por água. Tá... Pra as árvores. Miguel. Pra cada... Tem um... Posso usar seu machado? Eu vou usar esse machado meu, tá? Ai? Agora que eu vou... Certo, quando você quiser pode usar um... Que tá comigo. Ai, eu vou... Agora eu vou precisar pegar umas... Terras... Agora eu vou ter que precisar pegar umas terrinhas. Vamos lá. Eu vou pegar essa terra e essa outra terra. Boa. Deixa eu... Vou pegar mais um pouco aqui. Vou colocar uma água aqui e outra água aqui, certo? Agora é esse aqui, esse aqui. Mais um aqui. Antes é mais plantar. Tá? Achei uma aqui. Sabe por quê? Agora eu vou precisar de mais uma semente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Acha uma semente. Eu achei uma semente. Ótimo, ótimo. Vou pegar aqui esses blocos de terra. É, a gente tem que preparar as coisas mesmo. A gente precisa de pão. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Desde que a plantação cresceu um pouco, daí eu recolho os trincos e a gente faz alguns pãos. Meu, já tá muito boa. Pode pegar, Pedro. Olha o que eu tô fazendo. Eu vou ir caçar, eu vou ir caçar. Primeiro eu vou matar o cavalo do Miguel. Brincadeira, Miguel. Não vou não. Ai, como eu vou caçar que eu não tenho espada? Eu tinha emprestado a minha, Pedro. Não, tá bom. Não, não, não. A sua é de ferro. A minha é. É, mas Miguel não precisa, não. Olha, essa árvore que eu plantei aqui já cresceu. Cresceu rapidinho. Bota. Pedro, eu descobri como ter a água infinita. Vamos lá. Miguel, você tem umas pedras? Ateístico? Cascalho? Deus, não tem umas pedras, não? Não. Você só tem cacalho, mas você tem três pedras. É mesmo. Meu Deus, cadê? Será que eu deixei lá nas plantações? No espada de ferro? Ó, ó as pedras aqui. É, coloca lá em cima, já que a gente já tirou o cavalo. Aqui, ó, aqui em cima. A gente já tirou o cavalo. A gente só deixava... Ah, não, não precisa fazer isso, não. Pra cá você tá fazendo lá o esquema? Pega também, isso, também, isso. Ó o esquema. Cara, eu não tô achando isso aqui. Tá aqui. Eu vou precisar de mais um baú. Cara. Ah, tá aqui, ó. Eu também tenho... Eu vou precisar de mais um baú. E eu vou assar comida. Vou assar comida. Pega a melhor de não ir ainda, sabe por quê? Porque tá ficando de noite. Uhum, pra cavar, né? E aí, tem mais um... Ah, mas quando tá de noite, eu vou sair, certo? Vai ser ao contrário. Ai, que louco! Miguel, peraí. Eu vou ter que ficar aqui em cima. Você pegou as tortes que estavam aqui? Foi? Eu vou por, eu acho que você tirou. É, fui eu que tirei mesmo. Peraí, o que eu posso fazer, já que a gente... Telhado, eu posso pôr assim no telhado. Vou assar esse negócio. Mas o que eu vou ser... Mas, Miguel, daí vai ser um desperdício. A gente tem que deixar o... Então, acelar aqui também, né? Aí. Já tem um frango assado. Meu, por que tem um frango assado? Vou pegar um pouco de madeira, porque... É hoje que a gente vai pra aquela caverna. Aí, você achou uma caverna subterrânea. E a gente vai marcar o lugar onde a gente... Que subiu. Porque eu acho que não tem saída, não. Concorda? Não tem saída. Ó, já tem... Dois madeiras. E dois madeiras, porque eu vou fazer... O que? Um baú. Eu vou fazer um baú. Uma craft table pra levar. Dois lugares. Eu preciso de equipamentos novos. Hã? Meus equipamentos estão quebrando. Preciso de equipamento novo. Vou minerar. Vou minerar. Preciso de equipamento novo. Vamos lá na caverna, então, já. Concordo. Olha, amanhã é apesar de muita madeira. Eu vou pegar muita madeira pra... A gente acha o diamante. A gente tem que fazer uma espada de diamante logo. Eu não quero ir. Pera. Pegar muita madeira pra sobrevivência, claro. Ah, eu tô sem minha armadura. Tô sem minha armadura. Eu não preciso de pego. Ah, por que? Eu tô sem minha armadura. Ah, eu deu esse barulho. Já vou entrar, tá, pego? Pera aí. Pera aí, onde isso? Eu tô sem tocha. Calma, Miguel. Tudo bem, porque tem tocha lá. É, a gente também precisa de tocha, né? Olha lá, eu tenho três tochas, pelo menos. Pega aí, que aqui também já tem um pouco de tocha. É, e lá na caverna a gente faz umas tochas também, né? Pedro, vem aqui já. Tá vendo? Ah, eita. Miguel, eu tenho um esquema. Eu tô pensando em um esquema. Ai, Pedro, você pegou as comida? Que eu tô com fome. Ah, é. Tem que pegar comida. A gente tem que pegar comida. Vou pegar esse negócio e já plantar outra árvore. Duas árvores. Eu tenho vários. Mas não é disso, a gente vai colocar os negócios que não vão ser úteis. Vamos pegar. Eu tenho 18 árvores, Pedro. Olha, olha só o que tem. Tem fã engraçada aqui, né? O seu... Miguel, o arco. Esse é o arco de esqueleto, Miguel. Cadê seu arco? Seu arco e duas flechas. Um arco e duas flechas, né? Tem um linha. Como é que faz flecha? Desculpa. Ah, fle... Eu tenho uma pena. Selecionar receita. Selecionar receita. Olha, que eu pegar meus filhos e já dá pra fazer quatro flechas. Não, selecionar. Eu acho que eu tinha selecionar. Mas eu deixei na casa de baús. Eu lembro que eu tinha selecionar. Eu lembro. Pedro, eu tô indo aí pegar comida. Vamos ver o que é útil e o que não é útil. Isso pode ser útil. Isso pode ser útil. Isso pode ser útil. Isso pode ser útil. Você tampou o buraco, por acaso? Meu, tá explodindo o corpo pra caramba aqui no nosso mundo. Eu sei onde tá o buraco, Pedro. Onde é onde? Tá aqui, ó. Onde? Bem aqui. Ah, tá, Miguel. Você vem aqui do meu lado. Onde tu tá? Você vem aqui do meu lado. É que eu tô meio perdido. Aqui. Ah, tá. Achei, achei, achei. Você vem aqui do lado da terra pra gente... Tá bom, tá bom. Eu vou miner aqui do seu lado. Aí, ó. E aí, a gente vai ter que marcar o lugarzinho. Meu, cê já está quase chegando. Não é muito olho. Cara, minha pequena tá quebrando. Ai, que porcaria. Boa. Chegando. Minha pequena tá quebrando. Eu vou marcar aqui o lugar, ó, ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar, gente. Outro. Já marquei o lugar. Vou pegar as tochas. Ai, chego assado. Vamos lá. Tenho três tochas. Pera que eu vou... Vamos lá, eu vou pegar as tochas aqui. O que é o ir pro fundo. Pera, pera. Eu tô pegando aqui as tochas. Vai quebrar! Hum, bem que veio o XP. Isso é útil, né? Cadê minhas tochas? Ah, minhas tochas. Eu peguei. Isso aí. É porque já acabou. Cê só tinha três. Mas eu coloquei. Colocou. Onde? Ó, uma aqui. Outra aqui. E tem mais uma com você. Ah, saquei. Pera aí. Deu. Rapidinho, rapidinho. Tem. Primeiro eu coloco uma aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ai, mas tem essa daqui. Pera, Petro, que eu tô pegando o carvão. E não... Ai, cara. Ai, meu Deus. Cê trouxe quartos de table? Eu trouxe. Trouxe quartos de table? Eu trouxe. Boa. Por causa desse motivo. Por causa desse motivo. Ó, como eu sou perto. Eu lembrei, eu... Eu sabia que... Podia ter um caso desse. Que uma preta podia quebrar essas coisas. E eu... E agora? Cê tem um stick. Tem um stick. Pega. Que é? Me dá essa madeira. Eu preciso de um stick. Pra eu fazer uma... Madreia, 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 madreia. Obrigado. Já tá bom. Ai, cara. Vixe, parece que a gente trouxe umas coisinhas inúteis. Por quê? Vou pegar essas tochas. Não, por que que deu? Porque a gente vai um pouco mais com o fundo. Já, Pedro. Não pode esquecer aqui da nossa parte de tempo. É aí. É aí, Miguel. Pedro, cê deixou aqui sozinho? Tá bom, tô com esse madeira. Com 10. Pedro, onde cê tá, meu filho? Eu tô aqui. Agora vamos pegar essa picaeta. Essa crafting table. E vamos ir um pouco mais pra baixo. Onde cê tá aí? Aqui pra baixo. Ferro, ferro. Ferro, né? Eu ferro. Ferro, eu ferro. Ferro, eu ferro. Ferro, eu ferro. E já, já vai quebrar. Eu vou gastar minha picaeta. Pena. Tchau, tchau, picaeta. E agora eu vou te quebrar. Ferro. Ah, cara, já, já pica. Não falei? Pedro, só que sorte minha. Eu fiz... Dava pra eu fazer duas picaetas. Dava? Então me dá essa picaeta. Você tem um pouco mais de... É aqui, por aqui. Eu tenho algumas mais quatro tochas. Ai, cara. Eu tô suspeitando que essa caverna é pequena. Concorda? Pedro, vem... É, já acabou aqui. Já acabou? Já. Acabou? Aqui onde eu tô, já acabou. Deixa eu ver. Coloca ali de novo que eu tenho que ver. Por aqui. É, acabou. Acabou. Meu Deus. Essa caverna é bem pequenininha. Pera que eu tenho que pegar minha espada. Sempre que eu tirei ela. A caverna é burra? A caverna é pequena, meu. Pedro, me espera. Olha, pelo menos eu tenho um negócio lá no alto. Terra vista. E eu acho que eu vi algo. Vi algo lá em cima. Eu tenho terra, Pedro. Eu acho que eu vi algo lá em cima. Castanho! Castanho! Olha, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Ótimo. Mas antes eu tenho que ver. O que que é aquilo? Opa, Pedro. Pera. Pera, Pedro. Miguel, eu acho que eu tô vendo algo. Opa, tem mais ferro. Eu achei mais ferro. Eu pego, eu pego. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu quero. Mas é ferro pra caramba que eu achei. Aí vai ter uma armadura completa de ferro. Você vai ver. Eu peguei já. Você vai ver que aí vai ter armadura completinha. Boa. Vem pra cá. Mais um ferro. O que que vai ser completa. Pera que eu tô pegando. Ó, tem mais ferro aqui em cima. É a festa dos ferro. É a festa do ferro. Não vai ter carvão suficiente. Mais ferro? Boa. Meu Deus, é muito ferro. Festa dos ferro. Festa dos ferro. Tô falando que é a festa dos ferro. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha, tem algumas coisas assim. Já pega a carvão. Cuidado, cuidado. Aí tem areia. Aí, ó. Não, é bom. Ai, que susto. Pedro, vem aqui. Olha só o que eu acabei de achar. Tô pegando carvão, Pedro. Vixe. Miguel, me dá um carneiro assado. Tá bom, perco. Pera. É aqui onde eu tô. Ué, pertinho. Ah, é pertinho, meu. Ai, tá bom, tá bom. Eu vou. Miguel, eu tô explorando. E é perto da nossa casa. Lá, eu tô vendo a soma da nossa casa. Dá pra ir? Pedro, tem muito carvão. Miguel, eu vou ir daqui, ó. Eu vou sair da nossa... Eu vou sair, tá? Vou embora. Vou embora. Pera, eu só... Vou embora por aqui. Eu só vou pegar aqui o resto dos carvões. Olha lá. Onde tu tá? Saí, saí. Saí. Onde tu tá? Eu saí por um lugar. Você pode sair por ali. Mas eu saí por um buraco que eu assisti. Que vai pra superfície. Aí, eu vou ir lá na nossa casa, que não tá o céu, tá? Ai, Pedro, eu tô perdido. Miguel, Miguel, tá... Miguel, olha lá. Eu subi, põe ali, ó. Tá vendo, ó? Agora vai logo onde o zumbi do Marte pede. Eu vou esquenta. Coloque os do ferro. É muito ferro. Pega, coloca esse carvão e coloca os ferro. Olha, pra você só falta uma casa e um capuz. E você só falta dois. É, aí a gente vai ter muito ferro. É, ferro da uva. Ferro da uva, meu. Olha. Você tem mais ferro? Eu já tenho três ferros. Mais três ferros? Aham. Ai. Meu. Aê, ferro pra caramba. Enquanto isso, eu vou caçar. Tá bom. Olha o porquinho aí na sua frente. Eu tinha visto. Olha só. Um, dois. Agora eu tô esperando. Ó. Nosso cavalo. Vamos ver. O que tem lá embaixo. Não tem nada. Mas uma vez eu lembro que eu tinha visto algum navio pirata. Uma vez eu tinha visto um navio pirata mesmo. Olha lá, ó. Olha onde eu escapei. Olha lá, ó. Onde eu escapei. Já tenho nove ferros. Dá pra ir... Uma bota e um capacete. Preciso de uma bota. Já deu uma armadura completa. Já, já, já tem? Aí você fez um capuz e outra bota. Você tem bota? Eu tenho bota. É, gastou ferro? Não falei, Miguel. Deixa que eu fa... E a minha armadura. Viu, você gastou ferro à toa. Tu gastou ferro à toa. Gastou ferro à toa. Ok, só faltam mais dois. Tudo bem. Uma calça. Só mais dois eu consigo mais uma. Só a calça. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Você tem uma calça. Conseguiu é uma calça. Você vai ter uma calça. Garoto. Mas quem vai ter precisão... Ah, não. Só faltam só mais um. É, tá, nossa. Agora esse negócio não se enganou. Vai lá. E daí eu só vou conseguir uma calça. É graças àquele desportivo de ferro que eu não vou ter um peitoral. É graças a você que eu não vou ter um peitoral. A gente vai conseguir mais ferro. Porque você gastou. Homem de ferro. Homem de ferro chama. Eu também vou virar um homem de ferro. Não, só que eu já sou um homem de ferro. Eu vou ser um homem de ferro. Você não vai conseguir agora. Espera. Eu vou ter uma coisa. Eu vou conquistar esse troféu no próximo episódio. Você vai ver. Espera. Você vai ver que eu vou seguir no próximo episódio. Olha, deixa eu ver o negócio rapidinho. Pedro, desculpa. O que é? Só que você não sabe o que eu vou fazer. Espera aí. Vou fazer isso. O que você vai fazer? Não. 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 Espera isso. Ou, ou, ou. Espera. O que você vai fazer? Um escudo ou não? Não um escudo, Pedro. Mas dá pra fazer um escudo. Eu sei que dá. Eu vi aqui. Não vai? Não vou fazer um escudo. O que você quer? Eu vou ver uma coisa que dá pra fazer. O que é? Mas você não vai fazer mesmo assim, né? Não. Ok. Ai. Ok, agora. Ok. Espera. Só vou ver uma coisa. Olha. Não. Agora não. Eu vou ficar brava. O que você vai fazer? Você não vai fazer. O que tá me levando? Não. Espera. Perde. Agora no episódio eu vou ter um peitoral no escudo. Você vai ver. Perde. Você pode fazer um carrinho? Não. Perde. Pera aí. Mas eu vi um carrinho. Miguel, me dá isso. Eu tinha visto um carrinho. Eu juro. Deixa eu ver. Dá pra você fazer um carrinho que eu vi. Não faz um carrinho. Não faz um carrinho. Eu não ia fazer, Pedro. Pelo amor deus. Eu vou achar a vaca. Sabe pra eu fazer o quê? Fazer uma armadura pro cavalo. Peraí, eu acho que eu tenho só mais um ferrinho. Você tem couro? Ah, couro? Mas aí eu vou ter que tentar achar muita vaca. Claro que eu não tenho. Não, só estou falando. Recapitulando, claro que eu não tenho. Mas só eu mesmo tenho. Sabe por quê? Eu, 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 eu. É, você teve uma armadura pro meu. Você tem tudo pro meu. Tá na vida real. Sabe por quê? Olha só essa toa flutuante. Sabe por que eu queria saber? Por quê? É. Opa, galinha. É porque eu queria fazer uma armadura pro nosso cavalo. É, mas aí vai ter que ser mesmo. Eu sabia, eu sabia. Olha só o que eu achei lá. Pera, Pedro. É um navio, é um navio, é um navio, é um navio, é um navio. Pera, Pedro. É um navio, eu sabia. Eu tô vendo, eu tô vendo. Pode ter até um... Terravista. Terravista. Meu, eu não sabia. Terravista. Terravista ali. E vamos ver que tem zumbi no mar. Vixe, tem zumbi no mar por todo esse caminho. A gente pode ir de barco. Ah, meu Deus. O que tu fez? Vai. Eu sei como... Boa. Ah, você perdeu sua espada de ferro. Você tinha outra espada de ferro? Não, consegui, Pedro. Olha lá, ó. A gente vai... É isso que ele vai fazer no próximo episódio. Gente, no próximo episódio a gente vai vir em busca da minha armadura completa e também em busca do navio perdido. E fui!